Hoje a TV DBO recebe o gerente da Central Bela Vista, Antônio Esteves, para falar um pouco sobre o mercado de inseminação artificial no Brasil. Esteves, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso programa e seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui. Esteves, a inseminação artificial, tanto convencional quanto a IATF, parece que vem crescendo no Brasil. Gostaria de saber de você, qual é a perspectiva que vocês têm? Vocês estão enxergando mesmo esse crescimento na Bela Vista e qual é a perspectiva de mercado para os próximos anos? Quando a gente compara o crescimento de vendas de sêmen, é fantástico. Por exemplo, no ano de 2010, se comercializou mais de 10 milhões de doses, mais precisamente 10 milhões e 400 mil doses. E qual é a expectativa para o ano de 2011? Ao redor de 12 milhões de doses, você vê um mercado crescente. Quando nós comparamos a venda de sêmen do primeiro semestre de 2011 com o primeiro semestre de 2010, o mercado de sêmen cresceu mais de 17%. Isso é um crescimento fantástico, né? E você vê que cresceu tanto no leite como no corte. Um pouquinho mais no corte do que no leite. Quando você me pergunta, e o futuro? Como que vai ser? Lógico, as expectativas são as melhores possíveis. Por quê? Porque há uma necessidade constante de se produzir proteína, de se produzir comida. De onde vem essa demanda? Vem de pequenas propriedades que passaram a utilizar? Vem de algumas regiões brasileiras que não se utilizavam tanto da inseminação artificial e agora passaram? Eu pergunto isso baseado também na matéria de capa da DBO de setembro, que fala que a IATF chegou a pequenas propriedades. Vale lembrar que tem que separar em leite e corte. Nós observamos um crescimento muito grande no setor de leite. Como? Através de venda de novos botijões, novos equipamentos, cursos de inseminação artificial. Quando nós falamos do gado de corte, você tem total razão que a IATF é um instrumento fabuloso para o crescimento da inseminação. A gente observa que alguns criadores entraram na inseminação através da IATF e outros aumentaram o número de vacas inseminadas dentro do seu rebanho. Nós temos que lembrar sempre que tudo isso é regido por mercado. O mercado está bom, o mercado está propício, tudo isso vai junto com essa situação. Ok, Esteves, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença em nossos estúdios. Viva Azevedo para o Portal DBO.